Olá, boa noite. Poesia quando sai de uma boca não é como palavras na política. Polissêmica nem sempre monolítica. A essência rasga pedra e rasga fogo. É xadrez, tem mistérios como um jogo e só faz quem nasce predestinado. Resolvi abrir assim o programa de hoje porque o palco é dos poetas. E os que aqui estão vieram para falar de si, de outros que brotaram nas terras do Pajéu. Cancão, Rogaciano Leite, Lourival Batista são apenas alguns dos nomes que serão lembrados no programa de hoje. Mas também vamos destacar o documentário O Silêncio da Noite, que tem sido testemunha das minhas amarguras, que se debruça sobre o universo mítico dos artífices da palavra no sertão pernambucano. Nossos cumprimentos a Jorge Filó, poeta. Boa noite. Antônio Marinho, também poeta. Petrônio Lorena, músico e cineasta. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião. 81-988-307098. Repetindo, 81-988-307098. E para você acompanhar o programa pela internet, o endereço eletrônico é www.ufpe.br.ntvru. Bem, sejam bem-vindos para a gente fazer aqui um programa bem gostoso, bem animado. E vamos começar entendendo que mistério é esse que envolve a região do Pajeú, de onde nascem tantos poetas. Você poderia começar, Jorge? É, isso aí não tem... Tem explicação, não? Tem, não. Eu costumo dizer que se a gente tivesse a receita, estava muito bem guardada. É igual a receita dos produtos que tem aí, que ninguém sabe como é que é feito e nem ninguém divulga como é, né? Porque ela guarda a receita para eles. Mas lá não tem essa receita exata, não tem essa... Essa coisa de você saber exatamente de onde veio, de onde surgiu, né? Então, você tem um... Região do Pajeú e do Cariri, que é na Paraíba também, né? Que são regiões irmãs. O que é que compreende, na verdade, o Pajeú? O Pajeú, o Alto Pajeú, compreende São José do Egito, né? Que é o Beço e Tapetim, que já é mais próximo da Paraíba, mais próximo da Teixeira, que aí é já... Teixeira é onde surgiu os primeiros repentistas, os primeiros poetas, que fica na Paraíba, na Serra da Borborema, na divisa dos estados. Aí você tem Itabira, tem Tuparetama, tem Afogado da Engazeira, tem várias cidades daquele região ali que tem poetas, vários poetas, repentistas, uma moçada nova surgindo agora, fazendo poesia, improvisando. Então, agora, depois de amanhã, quinta, dia 18, não é isso? Eu vou estar apresentando uma mesa de glosa no Sesc Santa Rita, aqui, com poetas de lá da região. Antônio, o Jorge se esforçou, mas não conseguiu explicar esse mistério. Você também não consegue explicar? Na verdade, há, sim, um quê de magia, uma atmosfera de mistério, que paira sobre essa história bonita do Pajéu, do Cariri. E é importante que haja, porque se deixar de haver mistério, se deixar de haver magia, deixa de ser imaginação, deixa de ser arte, deixa de ser liberdade criativa. Mas nós já temos, a essa altura, alguns estudos que apontam indícios na produção humana, na produção da existência humana, nada é exato. Mas nós temos alguns estudos que apontam, alguns indícios que nos ajudam a, se não a decifrar exatamente esse mistério, mas nos dão pistas, estudos que nos dão pistas de fatos históricos que nos fazem, nos permitem percorrer um certo caminho. Para quem se interessar realmente pelo tema, você tem, por exemplo, um estudo muito sério da professora Lourdes de Nunes Ramalho, Maria de Lourdes Nunes Ramalho, professora da Universidade Federal da Paraíba, chamada Raízes Ibéricas, Mouras e Judaicas no Nordeste. Na verdade, é um estudo mais amplo, que analisa mais coisas, mas entre elas, entre as coisas, há um capítulo dedicado muito mais à Serra do Teixeira, ao Planalto da Borborema, mas é a partir do Planalto da Borborema, da Serra do Teixeira, que se origina esse mistério do Pajéu. O Pajéu ganhou essa fama porque ele se projetou no século XX, onde nós já tivemos alguns meios de comunicação que facilitaram isso. Mas no século XIX, a região que emanava a cantoria de viola, o improviso, a poesia oral no Brasil, era a Serra do Teixeira, o Planalto da Borborema. Então, nós temos, por exemplo, rapidamente, no começo dos 700, temos a chegada de um judeu cristão novo chamado João Nunes da Costa, que fugindo da perseguição aos judeus, como muitos aconteceram, veio para a cidade de Teixeira, hoje Teixeira, e lá se escondeu e se converteu ao catolicismo para se esconder e constituiu família. O neto de João, de João Nunes da Costa, Agostinho Nunes da Costa, é tido como o primeiro repentista da Serra do Teixeira, se não o primeiro, um dos primeiros. Aí a partir dele foi se disseminado. E aí Agostinho teve, por exemplo, três filhos, Nicodemos, Nicandro e Ugolino. Os três foram poetas. E aí casaram, veja, eu estou falando do fim do século XVIII, começo do XIX, onde o Nordeste era um pequeno sítio. Então, famílias de poetas foram casando com famílias de poetas, e isso, eu acho que o saber agregado à convivência apura. E aí é maravilha. Petrônio é de Serra Talhada, não é, Petrônio? Isso. Aí, essa tua relação com o Pajéu, ela se dá de que forma? Antes de responder a tua pergunta, eu quero complementar a de vocês dois, porque tem um vídeo da TV Viva, quando estiveram numa festa de louro, eu acho que no ano de 88 ou 87. E aí o próprio louro fala dos minérios que existem naquela região, que, claro, muito mais concentrado na Paraíba. Mas a quantidade de minério que tem ali é suficiente para o rio Pajéu passar por cima, o pessoal beber água e ficar encantado. Zé Rabelo de Vasconcelos, grande poeta, dizia que passaram os ciganos e enterraram as violas na margem, que não tinham como levar mais as violas, enterraram, e a água vai passando, e o povo bebendo água de viola. Pois é, é água milagrosa, né? Aí, assim, tu és de Serra Talhada e você resolve fazer o documentário, o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Como o Antônio colocava, a Serra também já pertence ao Pajéu, né? É um outro lado do Pajéu. Mas desde a minha adolescência eu vi alguns cantadores, tinha um Feitosa do Calumbi, muito antigo, que ele morava em Serra Talhada. Tinha um programa de rádio, trabalhei numa rádio lá na época, então era cinco, seis horas da manhã, mexendo lá no equipamento e tal, Feitosa do Calumbi cantava. Então, tem um outro cara que acompanhava. Então, essa admiração pela poesia já é de muito tempo, né? E quando eu fui a São José, no ano de 95 ou 96, participava do Festival de Música, que tinha lá o FEMP, Festival de Música do Pajéu, e convivi também com os poetas do lugar. E durante quatro dias, 24 horas de poesia, um deles foi de Patriota, que eu reencontrei muito tempo depois, já fazendo a pesquisa para o Silêncio da Noite, né? Então, esse tempo todo, o desejo de trabalhar com a poesia, de alguma maneira, foi ficando cada vez mais sólido. Então, vamos ver um trechozinho do documentário, O Silêncio da Noite, que tem sido testemunha das minhas amarguras. Depois a gente volta a comentar. Bom, aí parece que deu um probleminha, daqui a pouco a gente continua. Então, vamos seguindo. Jorge Filó, você é filho de poeta, né? Filho de Manuel Filó. Exato. A gente tinha falado, antes de começar o programa, que abriria espaço para destacar um pouco alguns desses grandes poetas, e destacaria também o trabalho de vocês. Vamos começar por eles, depois a gente chega em vocês, né? Então, fala um pouco aí, principalmente sobre o teu pai. Eu costumo dizer que eu sou neto, filho, sobrinho, irmão, primo de poetas. É uma família que se gerou e que teve a poesia a vida inteira como sendo um marco na convivência, nas relações mesmo. Assim, meu tio manda a carta para o meu avô em versos. Meu avô responder também em poesia. A cidade onde... São José do Egito e Tuparitama, que é próximo também. A região que meus pais são primos. Então, a região abrange São José do Egito e Tuparitama, é onde tem a... Então, você nasceu no Recife, né? Eu nasci aqui, mas só fiz nascer, nascer mesmo. Costumo dizer que a primeira vez que bebi água foi meu pai Jaú. Em três meses, eu acho, quatro meses, a gente já foi... Já desceu para o Pajau. Subiu, no caso, né? Para o Pajau. Então, a minha origem também é toda dentro dessa poesia, que é assim como Antônio Marinho. Meu pai era muito amigo do avô, de Antônio. Como é que ele diz? Que os amigos, as famílias se uniam em torno da poesia. Tem um povo que se uniu em torno da política, outro que se uniu em torno da agricultura, e tem os que se uniam em torno da política, da poesia. Tu poderias declamar para a gente algum estrofe aí de Manuel Filó? Tem um trabalho dele, muito, muito, que é mais evidenciado, já foi gravado por Repentistas, que é... Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração. Ele tinha muito essa coisa de buscar a infância, a meninice, o tempo de juventude dele. Nessa coisa da juventude, eu vou dizer uma cestilha antes, que ele morava em Mundo Novo. Mundo Novo é a distrita de São José do Egito. Ele morava num sítio próximo e à noite ia, dar o passeio dele em Mundo Novo. E ele relembra disso, dizendo, não morar em Mundo Novo, todas as noites eu ia. Voltava de madrugada, quando o sono me tangia, molhando os pés no orvaio das ramas de melancia. Ele explicava isso, que voltava, já não voltava pelo caminho, já voltava por dentro das roças, já vinha molhando no orvaio. E essa coisa da saudade também da juventude dele e tudo, ele diz, ainda lembro da roça do vizinho, onde à tarde cantava a sirema, um defeito num galho de jurema, que um casal de rolinha fez seu ninho. Por ser muito na beira do caminho, um filhote assustou-se e foi ao chão. Quando eu fui colocá-lo na prisão, o pai mandou devolvê-lo à liberdade, quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração. Antônio Marinho, filho de peixe, peixinho é, né? E aí fala um pouco sobre essa tua herança. Pois é, vou falar puxando um gancho da outra fala, concluindo, porque eu acho que toda, qualquer atividade humana nasce da reunião de pessoas, em torno de um ofício. Nós temos o bar em Caruaru, porque uma família, um pequeno grupo, começou e repassou o ofício. Mas aí entra o elemento que merece o mérito. Por que o Pajéu tem tanto poeta? É o povo, né? Que deu ao seu poeta, ao seu artista, o valor merecido. E o valor social, o valor até financeiro, porque o artista precisa sobreviver. Então, os poetas do Pajéu, se eles não saíssem, eles saíram muito para o mundo, mas se eles não tivessem saído, eles tinham ficado no Pajéu, nem morriam de fome e seriam aplaudidos. É isso que eu quero dizer. Nunca foi fácil, claro, a vida do artista, mas essa concentração, por quê? Porque existia um ofício repassado e valorizado, aplaudido e apropriado pelo povo. O povo tem orgulho da cantoria, o povo tem orgulho da poesia e é o neto que ensina o avô. Tem um poema meu que diz que em São José, se o cabra não fizer, ele tem que ter pelo menos decorado. E não é invenção, nem é força de expressão. Qualquer pessoa em São José, pelo menos um mote, ele sabe dizer. A pessoa mais desligada de cantoria sabe dizer um mote em São José. Então, isso se explica, talvez, no povo. E o mérito de São José não é uma tradição empoeirada num quadro. Nós temos lá, eu já estou velho em São José, nós temos lá uma meninada entre 20 e... a partir de 10 anos fazendo e declamando poesia e música de qualidade. Pelos próximos 50 anos, eu garanto que tem pelo menos 100 poetas no Pajéu, não é só em São José, não. Eu tenho isso quantificado, nome a nome, não estou fazendo chute, não. O Instituto Oliva Batista está lançando uma antologia com 100 poetas com menos de 40 anos. Como a gente queria destacar alguns poetas, fala do Zé. Pois é, Zé, por incrível que pareça, mesmo sendo uma das pessoas mais representativas do Pajéu e que sempre é lembrado quando se fala no Pajéu, não nasceu no Pajéu. Zé é de Canhotinho, aqui no Agreste, de Pernambuco, mas tinha muito orgulho dessa origem, inclusive, e trouxe a poesia de lá também para misturar com a do Pajéu. E se aproximou através de Bia, né? De Bia, exatamente. Numa viagem a São Paulo, num congresso do Partido Comunista, os dois se encontraram. Dez dias depois, estavam debaixo do mesmo teto. Zé conhecia o louro dos livros, o louro das antologias e foi morar na Casa de Louro. Então, foi um encontro muito forte para Zé. Que viraria o sogro, né? Isso, exatamente. E Zé foi muito importante para o Pajéu também. Assim como o Pajéu despertou muita coisa em Zé e completou ele como poeta, Zé também despertou muita coisa no Pajéu e abriu a cabeça, a mente, a porta do Pajéu para coisas que dialogavam com ele e que muitas vezes a tradição não deixa a maioria das pessoas enxergar, né? A gente já teve aí o tempo consumindo o nosso primeiro bloco. Então, a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os poetas do Pajéu. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Poetas do Pajéu. Participam Petrônio Lorena, Antônio Marinho e Jorge Filó. Bom, no bloco anterior a gente ia mostrar um primeiro trecho do filme O Silêncio da Noite que tem sido testemunha das minhas amarguras e deu um probleminha lá, não foi? Então vamos aproveitar para ver agora esse trecho e depois entra Petrônio comentando. Porque isso aqui é o eixo. Aqui é o eixo, aqui é o terreno. E aqui o Pajéu foi o troco de poesia. É chão de poesia. As plantas aqui é poeta, até a terra tem o cheiro da poesia e aqui é o micoco pesado. Você vai engraxar o sapato aqui em São José, é o engraxado e lhe diz uma poesia. Se fala de tudo também, de futebol, de putaria, de tudo, mas a poesia está sempre presente, é impressionante. Severina Branca é uma figura gêmea, uma mulher autêntica, totalmente fora de preconceitos. Todos os prefeitos novos daquela terra do Pajéu passaram suas inocências para o coração de Severina Branca. É das que levam um cachorro cheio de raboge arrastando e tomando cana. Pelos bares, de todos os cantos. Eu sei que Severina fez o mote. O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. se a coruja é minha companheira, o relógio se marca meia-noite, ela sai para fazer o seu açoito, sai de dentro da sua caminheira. Me acompanha entre meu a fumaceira de uma neve que cai pela cidade e o fantasma cinzente da saudade sai de dentro das furnas mais escuras, onde existem tamanhas rachaduras que o tempo marcou sem ter pedido que o silêncio da noite é quem tem sido testemunha da minha, da Marquinhos. O poeta tem que ir a outros mundos, então a sensibilidade tem dentro da gente. agora não há ninguém normal, normal. Um rapaz namorava com uma moça no tempo da honestidade e era detrás do lajeiro da casa do pai dela. A moça ia com a companhia de casa e o rapaz trazia outra. Mas não tem quem não deturar o réu, um de um réu e foi mal os fios. E agora lá no tarde o cabra correu, né? Aí o resultado, quando ele se viu o livro escreveu uns versos, mas eu só decorei uma noite, a pedra e a capa. Eu e ela e mais ninguém. Tem versos que ele diz, partimos de uma só vez se julgando bem feliz, contei a ela o que fiz e ela contou-me o que fez. E nisso chegaram três pessoas que nunca vêm. E o réu chegou também e pegou nós dois na garapa. A noite, a pedra e a capa. Eu e ela e mais ninguém. A primeira curiosidade é isso que acabou dando um título tão bonito para o filme. Esse mote, queria que você falasse sobre esse mote e já tocasse um pouquinho também nessa personagem fantástica que a gente vai encontrar dentro do filme, que é a Severina Branca, uma poeta de lá, do Pajéu, e que acaba sendo a principal protagonista dessa história que você narra, que você traz para a gente. Então, Zé, você também deu a dica, deu o toque, né? Eu escutei o disco dele, que é a faixa 15 do disco dele, acho que em 2002 ou 2001, mais ou menos. E aí, falava de Severina Branca, né? Ele comparava ela a Leano Higvi e aquilo ali ficou na minha cabeça por muito tempo. E quando comecei a me aproximar mais do tema, com mais propriedade do tema, conhecê-la, fui a São José do Egito e ela me recebeu muito bem, conversamos muito, ela declamou, na época ela estava bebendo, então acompanhei ela em algumas expedições junto de Patriota e fui me apaixonando pela figura, pelas histórias, pela força, pela coragem dela, ela tem uma agilidade emocional muito grande, tem uma rapidez de raciocínio, mesmo na época que ela bebia. Então, eu imaginei que poderia fazer um filme sobre ela, mas quando a gente conhece todos os poetas que vieram antes, os que estão aí, que passaram de alguma maneira pela presença de Severina Branca, eu pensei, poxa, ela é um elemento que liga várias gerações, de maneiras diferentes ela liga várias gerações, a turma hoje que é jovem gosta muito dos poemas, ela nunca escreveu, mas as pessoas sabem decorado e passam uns para os outros, então isso ficou na minha cabeça como uma pessoa que foi prostituta e sofreu muito na vida. E tem todo esse contexto social também que o filme traz. E tem uma coisa importante que por ela ter sido prostituta, mostra que a poesia está em todo lugar, naquela região, todas as pessoas são poetas, doutores, pessoas que são da política, e ela também, ela assimilou esse universo desde muito jovem, tem motes incríveis dela, como por exemplo, vejo o espelho cruel da minha sorte revelando a beleza do passado. É muito lindo isso. É um mote, para alguns cantadores, não sei, pode parecer um pouco difícil, para um improviso, quer dizer, desafia. É difícil até para fazer com o tempo, enquanto nós de novo. Isso foi fascinando e como ela liga várias gerações, eu senti que ela é o caminho para trazer o filme para várias pessoas, que se for o que a gente projetou, a imagem dessas pessoas nas paredes, das cidades, ali na região, que são lugares onde essas pessoas cantavam. E a gente vai continuar ainda falando mais sobre esse filme. A gente ainda tem um bloco e meio do programa para a gente, mostrar outros trechos. Vamos rodar um pouquinho, vamos trazer outros poetas do Pajéu. Quem você escolheria para falar, para destacar dentro desse programa dos poetas do Pajéu? Jorge Filó. Ah, rapaz, é gente demais. É, se você não falar, eu vou citar um. Vamos procurar Cancão. Cancão, vamos bater isso a seguir. O slogan sete da gota. Cancão, eu convivei pouco com o Cancão, mas cheguei a conhecê-lo. uma pessoa extraordinária, uma figura humana, uma simplicidade. O que é que caracterizava a poesia de Cancão? É assim, cada poeta, ele tem sua forma narrativa. Tem sim. inclusive as temáticas elas vão mudando Cancão no Pajéu, ele é rodeado de uma mística, só pedindo licença aqui no Filó, mas Cancão é meio místico para todos nós, porque Cancão tem algumas peculiaridades realmente. Era um homem muito, muito simples, chegava a ser inocente, não perceber coisas muito, muito óbvias, mas era um oficial de justiça, ou seja, também tinha uma capacidade de trabalho e ao mesmo tempo inocência, e assim, não era um grande repentista, Cancão não era essencialmente repentista, Cancão era da pena, também cantava e tal, como outros repentistas também se aventuram na bancada, mas Cancão era essencialmente da pena, como a gente chama da poesia de bancada. Improvisava pouco. E até muitos poetas da geração dele que faziam repenta e faziam mais entre eles mesmos. Não faziam profissão, né? Não, brincavam muito, cantavam brincando, mas Cancão, aí na palavra, ninguém foi como ele. E essa coisa da inocência de Cancão, eu tenho uma coisa interessante, que a gente morou aqui na década de 70, e meu pai trouxe Cancão junto com a Amélia, a esposa dele, que estava aduentada, e Cancão ficou hospedado lá em casa. E eu lembro que Cancão brincava comigo. Brincava de arengar, assim, de tomar o brinco, brinquedo da mão dele, e ele ficava chateado por causa do meu brinquedo da mão dele. Meu pai dizia, Cancão, uma criança aí. É a inocência que Cancão tinha, a coisa dele da poeza. Pois é. Você poderia puxar um poema de Cancão? Você teria memorizado aí? Cancão disse, por exemplo, pois é, uma pessoa dessa foi chegando na feira e viu um sujeito desequilibrado matando uma jumenta de uma facada. Ele estava embriagado e com raiva de alguma coisa e se vingou na jumenta. Cancão vinha em cima de um caminhão e, por exemplo, não era improvisador, mas essa saiu completamente de improviso. Ele disse, atitude desgraçada, coração que nunca presta, uma criatura desta só merece ser queimada, porque se for enterrada fica uma coisa esquisita, a natureza se irrita, a terra dá um arrojo e o cemitério com nojo abre a garganta e vomita. Agora, isso com uma contundência tão forte e, ao mesmo tempo, um poeta incapaz de levantar a voz para essa pessoa para quem ele fez a poesia. Cancão era isso, esse místico homem muito bacana. E eu estou contando pela oralidade que eu conheci Cancão. Rogaciano Leite, Jorge. Rogaciano Leite, repetista. Eu acho que Rogaciano foi um dos primeiros que se destacou tendo saído de São José do Egito, do Pajéu, de Itapetim, se formou em Direito, em Jornalismo, morou no Brasil inteiro, muito tempo em Santos, São Paulo, na Amazonas, Fortaleza. Fortaleza tem uma avenida com o nome Rogaciano Leite. Era um repetista em Jornal da Brasil. escreveu para os grandes jornais do Brasil. Exatamente. Zé de Cazuza conta uma passagem dele, da grandeza de Rogaciano, que ele pedindo um emprego no jornal, o camarada disse, eu vou fazer um teste com você, faça uma redação sobre Jesus, que aí eu vejo se eu lhe contrato ou não. Aí ele olhou para o cabo e disse, você quer que eu fale bem ou mal? Aí o cabo disse, não, você está contratado. de Rogaciano numa cantoria que isso é extraordinário, que a cantoria de viola, o repentista, tem aquela coisa da deixa e tem aquela coisa do violeiro, do repentista, parar a viola quando não paga o verso do outro. Aí você faz um verso grande. Escora a viola, a gente chama. Escora a viola, é. O cantador de viola está aqui, você está cantando de improviso, e o camarada faz um verso aqui, faz uma estrofe aqui que você diz, essa daí eu não pago não, aí você escora a viola. E numa cantoria de Itapetim, depois de, acho que Antônio Marinho vai saber melhor as três estrofes. Eu, eu, é da de Rogaciano e Loura, não é? É da de Rogaciano a tua. Diz aí. Que eles cantando e Rogaciano começa a, de certa forma, falar mal de Itapetim. Não falar mal, mas falar de Sofreno de Itapetim, que passou fome de Itapetim, que teve uma infância triste, que teve uma adolescência que não foi legal. E isso, Loura, adverte. É, Loura, calma. Como é o verso? E o poeta Rogaciano a tua ira sossega, que o filho que, como é que começa essa cestilha aí? Eu nunca lembro dos dois primeiros versos. É. Que é desse sentido. Poeta Rogaciano a tua ira sossega, que o filho que nega a mãe morrendo o diabo carrega. a assistência achou que Rogaciano naquele momento iria encostar a viola, escorar a viola, né? Mas ele pega na deixa e diz, tá certo, caro colega, a sua razão não se some. O diabo carrega o filho que dá a mãe manchar o nome, mas também carrega a mãe que mata o filho de fome. Petrônio, quem está de fora fica, meu Deus do céu, esses poetas são populares ou são eruditos? Quem escreve com essa consistência é uma pessoa que tem uma formação acadêmica ou não? E aí põe, simplesmente, muitas interrogações dentro daquela discussão entre o que é o matuto, o que é o acadêmico, o que é o popular, o que é o erudito, e fica uma grande confusão na cabeça das pessoas. Como que você vê essas discussões? E até que ponto um poeta popular, um repentista, um violeiro, ele seria menor do que um escritor que acaba galgando um poço numa academia de letras, por exemplo? Eu não vejo essa diferença, não. Acho que existe muito preconceito por parte do nosso ensino de não reconhecer a grandeza, a importância, o lirismo, a elegância, por exemplo, nos versos de Cancão. São versos elegantíssimos, sabe? Que ele consegue descrever as coisas com mistério e uma beleza que você também pode encontrar num poeta do romantismo do século XIX, no Brasil, uma exatidão que você encontra em Olavo Bilac no final, no século XIX, no Brasil, sabe? Quando tem o premodernismo com Augusto dos Anjos, que influenciou muita gente também lá em São José do Egito, a gente sente um pouco em alguns poetas, eu sinto isso... paraíba, pertinho. Eu sinto isso quando eu escuto, por exemplo, o Bíblio Crisanto, Cosmologia, que está dentro do filme, eu sinto essa presença que justamente você falou de poetas paraibanos, eu até não vejo essa diferença. Eu acho que existe um preconceito, um distanciamento para privilegiar alguns, mais a métrica toda que é utilizada, que é uma métrica complicada, com a quantidade de gêneros muito grande. Então, isso é uma poesia erudita, ao meu ver. É um popular que sabe fazer poesia erudita. O fato de sermos nordestinos, será que acentua esse preconceito? Essa diferenciação é fruto da ignorância, eu acredito. A ignorância no sentido pleno da palavra, desconhecimento, porque as cestilhas praticadas pelo nosso cantador, a gente tem que saber que o nosso repente, ele é ibérico, com influência grega e árabe. E a estrutura da cestilha que o cantador canta no sertão do Pajéu é igual a grega. São versos em 10, em 7, os mesmos versos praticados por muitos poetas da academia. O que nós temos é a desinformação. Esse nome, poeta matuto, poeta erudito, poeta, eu acho isso hoje uma coisa completamente superada. Até porque eu sou neto de um repentista que sentava na calçada para ler Baudelaire. Então, eu nunca ouvi dizer que poeta era diferente, que poesia era diferente. A diferença de Fernando Pessoa para Chudu é que um é de Lisboa e outro de Itabaiana. E aí, um vai comer, beber, vestir, portar, como um lisboeta e outro como um cara de Itabaiana. A poesia, o riso, a dor, é uma só no mundo inteiro. Agora, por que não chega um cantador na Academia Brasileira de Letras? Aí a gente tem que ir para a política, antropologia cultural. Aí entram muitas questões. Por que nós ainda cantamos formas preservadas do ibérico, do grego, o sertão pratica essas formas? Nós passamos por um isolamento secular, desde o começo da colonização, que o sertão foi empurrado para a margem do desenvolvimento. Isso é ruim porque privou o sertão de educação, de estrutura de saúde, de transporte, mas isso é bom no sentido, por exemplo, de apurar artes, saberes tradicionais que se tivessem o ritmo da industrialização e do desenvolvimento não seriam apurados. É o caso da cantoria de viola e do repente. Tão refinado e difícil de ser feito quanto qualquer poesia da Academia Brasileira de Letras. Com o diferencial, Drummond, com toda a minha reverência que eu sou maravilhado por ele, podia passar 10 anos fazendo um poema antes de mostrá-lo. O repentista faz na frente do consumidor. Isso é maravilhoso. Bem, a gente faz mais um encarovalo e daqui a pouco a gente retorna falando sobre os poetas do Pajeú. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Poetas do Pajeú. Participam Jorge Filó, poeta, Antônio Marinho, também poeta, Petrônio Lorena, músico e cineasta. O número de WhatsApp para enviar perguntas ou sua opinião é 988307098. Repetindo, 988307098. Bem, a gente vai começar esse bloco mostrando mais um trecho do documentário O Silêncio da Noite é que tem sido testemunho das minhas amarguras do Petrônio Lorena. Vamos ver. Ela era muito chique, ela ia se apegada com o animal. Ela queria bem aos bichos brutos, né? Aí ela criava um cavalo de estimação. O nome dele era mergulhão. Aí ela vendeu e comprou outro, né? Ela antes não o problema que ela se desgostou do animal, né? Aí vendeu e comprou outro. Aí ela disse assim, fazendo a comparação como que fosse o cavalo, né? Aí ela disse, contando a história dele, sou um triste mergulhão do meu dono separado. desejava que meu nome hoje tivesse mudado, a vista não voltar mais para meu serrote pintado. Tenho saudade da latada da parede do jardim, que era o canto que o cavalo vivia, né? E do pé de sabonete estragado do cupim, que mais nem sombra não faz, esta igualmente a minha. Na festa em pé, joaçu, eu botei tudo que tinha para dar prazer a meu dono, mas a sorte foi mesquinha. Lá o discurso foi dela, hoje as saudades são minhas. porque ele não ganhou, né, na carreira. Aí ela falou assim, minha dona me vendeu, mas a ela eu dou razão. Se eu nunca fui bom cavalo para encostar no morão, mas ainda sinto a dor da separação. Já tem outra em meu lugar, zelado como eu vivia, pastando aonde eu pastava, comendo aonde eu comia, brincando aonde eu brincava, fazendo o que eu não fazia. É bem feito, né? Ela, assim, a comparação como que fosse ele, né? Se reclamando da vida, né? Mas o soneto que eu gosto mais que eu fiz foi para João Marcos, João Marcos nasceu numa noite de lua cheia e eu fiz assim. Eu disse, bela criança de pureza infinda e eu te esperava ansiosamente. Obrigado, meu Deus, pelo presente, pois eu não tinha agradecido ainda. Peço-te, mundo, onde a paz não finda, que haja sempre luz na tua estrada, que toda porta seja escancarada e onde chegares, que sejas bem-vinda. só de meiguice és abençoada quando chegaste para a tua jornada. Nasci a lua cheia calmamente, deixando o céu todo iluminado para lá de cima teu avô sentado. Te abençoar carinhosamente. e o patriota, né? Vou fazer. Bem, Petro Maninho, a gente teve novamente aí branca, não é? Mas era interessante você falar sobre a arrumação desse teu roteiro. Quer dizer, diante de tantos artistas, como você conseguiu fazer essa triagem? Ficou muita gente de fora ainda. Então, na verdade, eu fui filmando emotivamente. Eu não segui o que eu fiz eu não aconselho a nenhum estudante de cinema a fazer. Eu fui, mas o meu prazer era esse, de ir lá no início da pesquisa com uma câmera sem condições nenhuma e filmava o que conseguia. E desse material muito aproveitou para a montagem final. E a importância que você estava falando, né? De Silverina Branca, eu acho que ela tem uma importância muito grande para as mulheres também, né? Muitas mulheres começaram a declamar mais, a se assumir mais, a cultuar essa coragem de Silverina Branca. Tem muitas histórias como, por exemplo, que o pessoal conta lá que ela estava, na época que ela bebia, né? Ela estava suja, assim e tal, sem querer, e tropeçou, encostou em alguma senhora de sociedade, acho que mulher de algum vereador, de prefeito e tal. Aí a mulher disse, Severina, você está com as mãos sujas, não encoste em mim. Ela disse, é, mas nunca mataram nem roubaram. Coisa maravilhosa. Então, essa é a importância dela, eu acho. Uma das grandes, várias importâncias que ela tem, mas ela mostra essa coragem, essa força, essa atitude e muita gente se inspira nela. E o Roberto, como dizia dela. Tem gente que é poeta, tem gente que é poesia, né? Severina é poesia, era não. A gente não podia deixar de fora desse programa referências a Dimas, ao Otacílio e ao velho Louro do Pajéu. Foi 100 anos, está com 2 anos? 2015. 2015. 100 anos de Louro, foi. No caso, agora vai para 103 anos já, né? Já fizemos os 103 anos. 103 anos. Em janeiro. Qual foi a importância desse trio de irmãos para a poesia do Pajéu? E aí você pode falar e você pode complementar, viu, Jorge? O Petrônio está bem, né? Bem, antes de tudo, eu queria dizer que hoje a obra de Louro é trabalhada pelo Instituto Louro e Valbatista, pela família e os amigos que fazem o Instituto Louro e Valbatista. Petrônio e Jorge são dois parceiros também do Instituto. Temos a festa lá em janeiro, de 3 a 6 de janeiro, todo janeiro nós temos o aniversário de Louro. Foi o centenário em 15, mas de lá para cá não paramos de fazer também. Janeiro agora é 2019, todo mundo convidado. De 3 a 6 de janeiro, de 1 a 5 a 1 domingo, São José do Egito, festa de Louro. A importância de Louro e aí, consequentemente, de Dimas e Otacílio, mas quando a gente fala de Louro, fala do mais velho dos três, então, o que abriu a porta inclusive para os irmãos. Louro foi agraciado realmente pela natureza de ter participado de alguns momentos que são importantes para o Repente como um todo, não só para a história dele. Por exemplo, a primeira vez que o Repente, que a cantoria de viola foi colocada no palco de um teatro no Brasil, foi elevada ao palco de um teatro no Brasil, foi aqui em Recife, no Teatro Santa Isabel. Quando Ariane Suassuna, com 19 anos, estudando direito na Faculdade de Direito do Recife, foi ao interior do Rio Grande do Norte e assistiu Dimas e Otacílio numa cantoria. Ele pensou que aquilo era coisa dos livros de Leonardo Mota e dos cordéis de Leandro Gomes de Barro que tinham se acabado e que era tradição morta. Ele viu viva, quis trazer para o Santo Isabel. E vieram Loro, Dimas e Otacílio e um poeta do Rio Grande do Norte chamado Manuel de Lira Flores, que declamava, não era repentista. Então, é a primeira vez que a poesia sobe, que o Repente sobe no teatro. Em 1948, Rogaciano Leite faz o primeiro festival, porque Loro, Dimas e Otacílio fizeram uma noite de cantoria, exibição. Em 1948, ao primeiro festival, ou seja, duplas, comissão jogadora, primeiro, segundo, terceiro lugar, troféu, prêmio, Rogaciano Leite fez e mais poetas. Mas aí já estava Loro, Dimas e Otacílio também. Em 50 e pouco, nós temos as primeiras expedições e 60 e pouco do italiano Giuseppe Baccaro, que morreu há pouco tempo em Olinda. E Baccaro fez expedições, era um mecenas, doido pelo Brasil, expedições pela América Latina e pelo país com Repentistas. Loro estava em todas elas com os irmãos Batista, quando não protagonizando, homenageado. Quando a gente não tinha Google, a gente tinha as enciclopédias, a Delta La Roche, em 71, o primeiro poeta popular colocado numa delta foi Loro e Val Batista, levando o Repente. Então, você tem alguns fatos da história do próprio Repente que se confundem com o Loro e essa é a importância dele, de difundir junto à história dele a história do próprio Repente. Vamos lembrar alguma estrofe de algum poema dele? Mestre Loro tem a clássica que a gente sempre lembra. Entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem diferente. Vale lembrar que é improviso, né? O cabra chegou e deu só o tiro. Loro, a parte que iluminou. Acaba de dar um verso, uma frase para você terminar. A parte que iluminou. Loro disse, entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem diferente. Ser moço é ser sol nascente, ser velho é ser um sol posto. Pelas rugas do meu rosto, o que fui, hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou, que o sol ao nascer, fugura, mas ao se pôr, deixa escura a parte que iluminou. Jorge, outros poetas estão surgindo, né? E aí, desde pequenininhos, alguns meninos, algumas meninas, já estão fazendo poesia na região do Paju, principalmente em São José do Egito. Isso é um bom sinal, não é? Outra coisa que eu queria que você falasse é o fato de que essa poesia que está vindo já é uma poesia com uma consistência, uma consistência bem madura, não é uma rima fácil, não é uma quadra simples de rima sem metáfora, não. São poesias que a gente pode realmente chamar de poesia. E você tem uma geração nova, grande, como o Antônio está dizendo aí, mais de 100 poetas com menos de 40 anos, você tem, acho que uma quantidade grande com 10, com 15, né? E a coisa da, 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 da profissionalização da glosa, da mesa de glosa, que a mesa de glosa é uma coisa que já existe há muito tempo, que era feita numa mesa de bar, os poetas se juntavam para conversar, para beber, e isso ia improvisando, não dava um mote e eles faziam um verso de improviso. E hoje você tem a mesa de glosa que é uma coisa oficial, que você tem uma mesa, você faz apresentação para, para, para público, em teatros, em auditórios, Tabira tem, tem há 23 anos, eu acho. Conceitualmente, o que poderia diferenciar o termo cantoria do termo glosa? A cantoria, ela é feita entre dois cantadores com o auxílio da viola e com o repente muito mais acelerado, muito mais. O repentista, ele tem um raciocínio, né, mas a glosa não, a glosa são, você pode fazer com mais poetas. Tabira chega a fazer com 18, eu acho. Você faz com quantos quiser, numa mesma. 18, você dá o mote na hora e eles vão improvisando as suas estrofes de maneira mais cadenciada, né, mais trabalhada, não é na velocidade que o repentista faz. É também improviso. É também improviso, deixa de ser improviso. O próprio público exige um pouco menos do glosador do que do repentista da viola, né? É, concluiu? Exato. É, é. É isso mesmo. O que eu atravessei, você estava respondendo a atravessei. Então, vamos voltar para a Petroni. Petroni, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas temáticas, essa diversidade de temas que acabam caindo nas mãos dos poetas. É grande. Você tem a saudade como Severina, Rafaelzinha, eu estava até vendo um livro que na época eu comprei com a Beatriz Passos, a mãe de Lamartine, também poetista da saudade, né? Sim, grande. Então, falando das mulheres, por exemplo, né, a gente tem muitas poetisas da saudade, os homens também, o próprio Manuel Filó no filme. Não, acho que é o teu avô que tem um poema sobre saudade que está no filme que João Badalo... Não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Eu acho que a saudade é um grande tema, o amor, o amor à natureza, a presença da natureza é um grande tema, mas você também tem, por exemplo, os astros, as coisas do ar, as coisas do céu que estão presentes. A história da humanidade, né? da cosmologia de Bill de Crisanto que também está no filme, que ele fala das massas que se juntam e que alguma coisa precisou para unir as massas e ele, num soneto, ele dá uma explicação sobre o começo do mundo. Então, quer dizer, por aí você vê que a quantidade... Na verdade, ele não dá, né? Ele diz que não sabe de nada. Fala de um monte de coisa que mais não sei de nada. Nem Deus, nem explosão. Aqui foi Zé Rabelo que pediu a ele. Como fez a história? Zé Rabelo conversando com Bill de Crisanto, disse, Bill, eu queria dar uma aula, a minha primeira turma de direito agora, eu queria dar uma aula sobre o começo de tudo. só que eu não sei, Bill disse, nem ninguém. Ele disse, não, mas tu é um cabotão sabido cheio de coisa e lê muito. Diz qualquer coisa, Bill. Agora, uma coisa que tu tenha certeza. Aí, Bill disse, tá certo. Aí, quando Zé Rabelo foi embora, ele escreveu dúvida. O nome do poema, ele queria certeza, ele escreveu dúvida que é o Cosmologia. Aqui ele diz... Pronto, agora eu vou esquecer o poema. Não, é... Quer que eu... Dizem que um dia o caos pesou. Ah, esse aí é Cosmologia. Esse é Cosmologia. Esse é Cosmologia. De onde vim? É, eu tava lembrando de dúvida aqui. Nasci, de onde vim é que não sei, enfim, também não sei para o que vim. Se vim para voltar porque fiquei neste intervalo de incerteza assim, não foi do pó fecundo que brotei, não sei quem tal missão me impôs a mim. O acaso não foi, já estudei, desta incumbência desconheço o fim. Eu sou a metamorfose das monedas desagregadas nas primeiras eras reunidas hoje nesta luta, infinda. Sou a passagem irreal da forma submetida aos desígnios da norma. Do meu princípio eu não sei nada ainda. Olha, tem aqui uma mensagem. A gente sempre pede para as pessoas colocarem o nome porque não dá para a gente puxar aqui e localizar, né? Mas assim, mas é interessante colocar o que está escrito. então, estou assistindo a Opinião Pernambuco esses grandes mestres Jorge Filó, Antônio Marinho me enriquecendo com a cultura nordestina. Tenho orgulho de ser nordestino. Me enriquecendo da cultura com esses três mestres. Um abraço, me chamo, aliás, ele fala, me chamo Gil da cultura, sou paraibucano. Petrone Lorena, será possível poder conhecer você? Tenho orgulho de vocês três. Então, assim, faz vários elogios para todo mundo, né? Uma festa do louro. Ah, sim. Jorge, fala um pouquinho de você. Quem é Jorge Filó, esse herdeiro do Manuel Filó? E deixa sobrar um tempinho para ele contar aquele soneto lá que o Dimas fez na presença de Ariane. Jorge Filó. Jorge Filó, eu sou cordelista, faço uma coisa que não é novidade, que não é uma coisa que já se faz há muito tempo e é cordel sobre encomenda. Eu tenho uma página nas redes sociais que é encomenda o seu cordel. Então, você fez cordel para convite de casamento, para entrevista de emprego, para desintrigar, o cabo queria desintrigar do outro. Manda a história para mim, eu faço cordel. Se quiser se intrigar, também. Se quiser se intrigar, também. Aí é quando eu digo assim, a coisa que você não está tratando diretamente de poesia, você está simplesmente pegando a prática que você tem de rimar e metrificar com a história que o camarada manda para você e você coloca dentro dessa técnica aí. É um produto, não é, Filó? É, é um produto. Aí você pode, é claro, dar uns... e com todas as influências, com todas as referências. Com todas as influências, exatamente, de avô, de pai, de tio, de todo mundo. Maravilha, maravilha. Vamos lá, como foi essa história lá de Ariano com Dimas? Eu acho que é uma história bem ilustrativa exatamente para diluir tudo isso, né? Poesia é a força que tem em todos nós. Então, foi Dimas Batista que encontrando com Ariano, Ariano novo, começando a escrever e Dimas já escrevia há um tempo e Ariano disse, Dimas, eu estou fazendo um soneto, queria que você visse, acompanhasse, porque eu gosto muito de seus sonetos, aí Dimas está certo. Se eu estou fazendo, aí encontrava Ariano, Ariano encontrava Dimas dois meses depois, Dimas, eu estou em tal linha do mesmo soneto, né? Três meses depois em outro evento, Dimas, eu terminei o quarteto daquele mesmo e foi, depois de um tempo, uns quatro ou cinco encontros, ele leu para Dimas. Quando leu o soneto, Dimas de improviso disse, eu muito admiro o poeta da praça que passa dois anos fazendo um soneto, com mais de três meses termina o quarteto, com todo esse tempo ainda fica sem, graça, com tinta e papel o esboço ele traça contando nos dedos para metrificar, são noites de sono que perde a rodar a fim de mostrar minguado produto que desses eu faço dois, três no minuto cantando galope na beira do mar. Ariano disse, o povo de São José do Agita é mangador de mar. E aí, Lorena, seu filme está caminhando, a gente deseja todo sucesso, muitos prêmios já conquistados, né? A gente estreou no Festival Internacional em São Paulo, Festival Internacional de Cinema, Mostra o Internacional de Cinema e foi o único filme brasileiro numa finalíssima, com mais outros nove e tal, então foi um grande início, a gente passou em várias cidades aqui em Pernambuco, no interior, sobretudo que a gente, nossa distribuição, que é feita pela Inquieta, Cinema, Comunicação, uma empresa que também trabalha com distribuição, a gente conseguiu levar para várias cidades do interior de Pernambuco para dez capitais no Brasil e agora estamos numa fase de distribuição alternativa, passamos agora na sexta-feira última, na Casa Azul lá em Olinda e aos poucos em vários lugares. É só ficar atento agora para acompanhar ainda essa distribuição, né? Então, muito obrigado. Não, por enquanto, não. Muito obrigado, Petrônio, muito obrigado, Antônio Marinho, muito obrigado, Jorge. Era bom que a gente tivesse mais tempo para continuar aqui conversando. Obrigado a vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo. e até o próximo. e até o próximo.